Fala, galerinha, tudo bem? Professor Vitor Hugo na área para mais uma aulinha para vocês de Química. A aula de hoje, ácidos carboxílicos, dando continuidade à sequência de estudo de funções orgânicas. Beleza? Ácido carboxílico, então, é mais uma das funções orgânicas oxigenadas, tá? O que tem que ter uma função orgânica oxigenada? Tem que ter oxigênio, logicamente. Beleza? Então vamos lá, grupo funcional. O que é o grupo funcional? Novamente, sempre reforçando essa tecla, Grupo funcional é aquela parte da molécula que eu bato o olho e consigo identificar a função orgânica. Então, para identificar como um ácido carboxílico, o que a molécula tem que ter? Tem que ter um grupo funcional chamado carboxila. Beleza? O que é carboxila? É a união de uma carbonila, C dupla O, que a gente já viu, com uma hidroxila, um OH. Então o mesmo carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio e faz uma simples com a hidroxila. Então a união dos nomes carbonila e hidroxila gera a carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos. Show? Vamos lá! Como é que a gente identifica, numa questão, um ácido carboxílico? Logicamente, eu tenho que bater o olho no grupo funcional e achar a carboxila. Beleza? Então aqui, por que isso aqui é um ácido carboxílico, essa primeira? C dupla O e no mesmo C dupla O, uma simples OH. Então aqui, ácido. Show? Aqui, esses dois aqui, H3C traço C, esse segundo carbono aqui, dupla O e no mesmo carbono OH. Então isso aqui indica para a gente uma carboxila, então ácido. Esse exemplo aqui é a passagem da fórmula estrutural plana para a fórmula bastão. Beleza? Eu reescrevi a mesma molécula nas duas fórmulas para vocês entenderem como pode aparecer também. Na fórmula bastão vai aparecer dessa forma aqui, desse jeitinho que a gente gosta. Então ó... Ah, onde está o C? Está aqui ó, nesse bico aqui. Aqui tem um C. C dupla O, simples OH. Show de bola? Embaixo, um exemplo mais complexo, mas não deixa de ser a mesma coisa. Procurar carboxila. C dupla O, simples OH. Mesmo exemplo de cima, passando para a fórmula bastão, a mesma molécula. Ácido. Show de bola, pessoal? Carboxila condensada. O que é carboxila que a gente viu? É a união da carbonila com a hidroxila. É o grupo funcional que caracteriza, que qualifica a função orgânica ácido carboxílico. Como é que ela pode aparecer na sua forma condensada? Sua forma juntinha, sua forma sem mostrar as ligações? Ela aparece assim ó. Aqui é a carboxila, C dupla O, simples OH. Na forma condensada, ela passa para qual? Para isso aqui ó. C O O H. Então aqui embaixo, um exemplo de uma molécula qualquer com a sua estrutura carboxila condensada. Não condensada aqui, a fórmula aberta, aparecendo todas as ligações. E a mesma fórmula ó, com a carboxila condensada. Belezinha? Então é mais uma forma de você identificar um ácido carboxílico. Show? Nomenclatura. Como é que a gente faz isso? Regra geral, para a nomenclatura IUPAC. Qual é o nome da função orgânica? Ácido. Então na hora de dar o nome, começa com ácido. Beleza? Então vai ser ácido mais... Aí tudo que a gente já viu de nomenclatura de hidrocarboneto e assim por diante. Primeiro, os radicais em ordem alfabética, tá? Tudo que for ramificação, que é quem está para fora da cadeia principal. E depois, o nome da cadeia principal seguindo. Esses três subcritérios, vamos dizer assim. Número de carbonos, tipo de ligação e a terminação óico, que indica ácido carboxílico. Show de bola, pessoal? Vamos para os exemplos agora. Vamos mudar o nome aí, tá? Eu fiz uma variada aqui, ó. Vamos batizar nossos filhinhos aqui, ó. Tem cinco filhinhos aí, a gente vai batizar. Como é que a gente batiza seguindo a nomenclatura de cima? Identifico a cadeia principal primeiro, que vai ser o quê? Maior sequência de carbonos possível. Vai ser essa daqui. Beleza? Quantos carbonos tem nessa cadeia aí? Quatro. Um, dois, três. E esse aqui, obviamente, vai contar. Quatro carbonos, certo? Da onde eu começo a numerar? Do lado mais pesado. Da onde pesa mais? Aqui, ó. Sempre o grupo funcional pesa mais, tá? Para a gente dar a numeração correta. Então eu começo do carbono mais próximo do grupo funcional. Nesse caso é o próprio carbono do grupo funcional. Então vai ser, ó, numeração adequada da direita para a esquerda, certo? Então vamos lá, como é que a gente dá esse nome aí? Não ficou ninguém para fora da cadeia principal. Se não ficou ninguém para fora da cadeia principal, essa parte aqui não existe, tá? Não existe radical. Então o nome vai ser o quê? Ácido. Vou abreviar aqui, tá? Ácido. Nome do radical. Não existe. Nome da cadeia principal. Número de carbonos. Quantos? Quatro. Aí vai ser, ó. Boot. Show? Tipos de ligação que existem entre os carbonos dessa cadeia aqui? Somente ligações simples. Ligações simples, hã? Ligações simples, hã? Exatamente. E o finalzinho? Identifiquei a função orgânica como o quê? Ácido carboxílico, ó. O cor. O ó. Ácido carboxílico. Então, eu termino em quê? Para indicar que é ácido carboxílico. Termino a palavra óico. Belezinha?